Eu canto Porque a outro você ama Não é justo O que você me fez Eu te amo Eu preciso gritar Mas a voz da minha alma Mostrará pra você Que eu te amo Sempre eu gritarei Mas esta noite não posso Ao menos falar-te Porque chorarei Eu canto A tristeza que em mim Esta noite será meu dia Choro ainda por ti Pois jamais eu te esqueceria Não te abraço porque Você não pode mais ser minha Não é justo O que você me fez Eu te amo Eu te amo Eu preciso gritar Mas a voz da minha alma Mostrará pra você Que eu te amo Sempre eu gritarei Mas esta noite não posso Ao menos falar-te Porque chorarei Eu te amo 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 Amém.